Abertura E com o tempo passado foi-lhe a caixa dona-mãe Que a casa foi de desgraça às religiões E mesmo que eu estava renovado Já não tinha nem sabedinhas Aitada Marifiga já disse que as minhas casas Depois veio a filha-cila que cantou O regresso da saudosa Marifigas Mas foi sol de bocadura que mesmo sem ditadura Hoje em dia até as vagas são lindinhas Agora veem meus olhos que nem a mão tem pinhura Esta casa está mais velha que as vizinhas As janelas estão tapadas com tijolos E as paredes estão só cem Só um gado sentado amosilhado E uma placa que está cheia de letrinhas Vendo-se ou quem esburacada Por fora toda a escada E encostado na fachada uma menina Mas esta não canta o fato Só sabe financiar até o fundo Quando a solta faz bolinhas Não sabe quem já morou naquele espaço Ou quem foi a Marifiga Vem cá 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 E aqui estou a uma porta desgustosa Vendo a casa que está morta em ruínas Por causa destes senhores até já lhe ter vi nôles Porque mais ninguém tem algumas voltinhas Mas se eu fechar os olhos e eu lhe tirar as palmas E nasceu porque as gritavam E cantigas Porque a prazer é a canção de ser cor E vou cantar toda a vida E a prazer é a canção de ser cor E vou cantar toda a vida Aplausos Aplausos